Se o sol se morirá, noite chegar, Tu és quem me enviar. Se a vida estrague, me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o sol se morirá, Tu és meu abrigo. Se a vida estrague, me alcançar, Sou minha salvação. Se o sol se morrerá, Tu és meu abrigo. Se o sol se morrerá, Tu és meu abrigo. Se o sol se morrerá, Pois se chegar, Tu és quem me enviar. Se a vida estrague, me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o sol se morrerá, Me subredir a tua mão, Me traz a dor, Pra respirar, Me faz andar, Sou minha salvação. Se o sol se morrerá, Tu és meu abrigo. Se o sol se morrerá, Tu és meu abrigo. E o teu fombo. Se o sol se morrerá, Aleluia! 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 Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. E sumergia a Tua mão. E traz a dor na testidade. E vai andar, sorrir atrás. E a Tua mão. E o resto do meu caminho é a salvação. Eu peço o Teu amor. Minha paixão. Minha canção. Minha paixão. Minha paixão. Minha paixão. Aleluia. Aleluia. Amém.